Seguinte, meu nome é Marcelo Minucci e o papo hoje é sério. A gente vai falar desse futuro. Eu estava assistindo aqui a palestra do professor antes, né? E eu adorei a última frase que ele colocou na palestra dele. E a frase é... Google, não está ok, Google. A gente não vai dar todas as nossas informações para vocês, para depois vocês automatizarem todas as atividades e tarefas que existem dentro da jornada humana e eu ficar sem emprego. Segurem um pouquinho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante a minha palestra. Ok? Não está ok, Google, não. Primeira coisa. O futuro chegou. Alguém tem alguma dúvida que o futuro chegou? Você acha que o futuro é amanhã, depois da manhã, daqui um mês, daqui um ano? Vou provar para vocês que o futuro chegou. Primeiro eu vou fazer um quiz aqui de idade, para ver quem acerta e eu vou acertando a idade das pessoas. Que desenho animado é esse aqui, gente? Jetsons. Isso mesmo. Gente, isso daqui, o primeiro episódio, Jetsons, tem gente aqui que nasceu umas três décadas depois do primeiro episódio. Foi na década de 60. E era um desenho muito futurista, né? Uma das personagens, qual é o nome dessa personagem aqui? Mesmo? Jane, June, alguma coisa assim. E ela está usando o quê? No desenho? O que ela estava usando para conversar com uma amiga dela lá? Um Skype? Não, ainda não era Skype. Era uma teleconferência, né? Década de 60. Era muito ficção isso, não era? Década de 60? Muito, muito ficção. Hoje, é realidade. Hoje, a gente tem videoconferência em todos os celulares. Uma porrada de aplicativos que fazem videoconferência. Então, o que era ficção? Se tornou realidade. Mais um teste de idade aqui. Que filme que é esse? Vamos por vez, gente. Vai lá. Como? De volta para o futuro. Agora, vamos ver se são nerds mesmo. Qual dos filmes da trilogia? Essa cena é de qual desses filmes da trilogia? Três? O que vocês acham? Qual? Dois? Quem falou dois, acertou. É quando ele vai para o futuro e encontra ele mais velho. Encontra o filho dele. Ele lá mais velho e o filho dele. O que o filho dele está usando? Um óculos de? Realidade virtual. No caso aí, é virtual mesmo. Porque era totalmente fechado. Não era aumentada, não. O filme de 87. Em 87, a realidade virtual era muito ficção. Hoje, já é realidade. Você vai na loja e compra um aparelho. Não é barato ainda, mas você compra um aparelho de realidade virtual. Mais um teste aqui para vocês. Ele já é mais novinho. Aí o pessoal da geração Y já acerta. Que filme que é esse daqui? Não é TED, gente. Inteligência artificial. Esse garoto aqui, eu olho para a cara dele, eu lembro daquele outro filme que ele fez com o Bruce Willis. I see dead people. Que ele vê pessoas mortas. Mas aqui ele era um androide e ele conseguia reproduzir o comportamento humano de forma quase feed digna. Muito parecida. O que aconteceu hoje? Vocês conhecem a Sofia, gente? A Sofia apareceu até o Fantástico já. Eu conheci a Sofia em 2015. Eu fui em um evento nos Estados Unidos. A SXSW, que eu vou todo ano. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. Ela é um humanoide que tem software de inteligência artificial nela. E ela tem uma característica diferente dos outros humanoides com inteligência artificial. Ela interpreta expressões faciais. Você dá um sorriso e ela sorri de volta. Você faz uma careta, ela pergunta, está tudo bem? Ela interage com você através de expressões faciais. Isso em 2015. Hoje ela já subiu, evoluiu muito mais que isso. Mas é outra coisa que se tornou realidade. O que a gente quer mostrar com isso? Que o que parece um absurdo hoje, o que parece ficção hoje, Dois pulinhos, a gente já chega e vira realidade. Então, isso vale para as profissões. Aquela profissão que hoje é a crista da onda, no ritmo que a gente está indo, em dois, três anos, ela já está em baixa. Quem lembra do Orkut aqui? Pô, deu uma nostalgia. Eu vi alguns olhos lacrimejando aí. O final do Orkut. Orkut parecia que era a coisa mais maravilhosa do universo. Foi a primeira experiência no Brasil com alguma coisa parecida com rede social. Parecia que ele ia ser eterno. Pô, faz dez anos que ele já não existe mais, né? Impressionante. Vamos lá testar um pouco mais essa questão das mudanças aí. Olhando para cá. Aqui conta um pouco isso da história dos telefones, dos aparelhos de telefone celular. Até 2004, aqui, o que estava acontecendo com o celular? Olhando visualmente. O que estava acontecendo? De 83 até 2004. Encolhendo, ele estava diminuindo de tamanho. Inclusive, a tendência era essa. Se alguém me desse um caminhão de dinheiro, antes de 2007, e mandasse eu montar uma fábrica de celular, eu ia olhar a tendência. Qual que era a tendência? Quanto menor o celular, mais as pessoas pagam por ele. Eu ia tentar montar uma fábrica, produzindo celulares pequenos, seguindo a tendência. Só que, os malucos da massa mordida aqui, lançaram um celular que era contra a tendência. Era um bitolão, desse tamanho, tela grande, quase nenhum botão, pesado, não funcionava direito, a bateria durava 15 minutos. Hoje não está muito diferente disso. Uns 20, 25. Mas redefiniu o setor. Isso quer dizer o seguinte, cuidado com as tendências. As tendências criam falsos positivos para a gente. Parece que está todo mundo correndo para lá e você vai no efeito humanada e corre junto. Só que, de repente, a indústria rompe. E aí, todas as competências, aquelas coisas que você achava e se preparou para fazer, não servem para mais nada ou caem muito de valor. Foi o que aconteceu aqui. Imagine o que aconteceu com os engenheiros, que eram especialistas em telefonia lógica. naquela indústria anterior ali. Ou eles se reinventaram, ou perderam o emprego e foram trabalhar em outra área. Hoje, o negócio foi tão de ruptura que você percebe que apenas 11 anos depois, 11 anos e alguns meses, toda a indústria de celular tem aparelhos parecidos com o iPhone de 2007. Grandes e com poucos botões. Isso é uma ruptura. Outro caso de ruptura. Indústria de fotos. E olha como acontece rápido. Até meados ali dos anos 2000, quase a totalidade das fotos no mundo que eram tiradas eram analógicas. De repente, houve uma queda vertiginosa. Uma indústria onde a gente tinha a grande líder, que era a Kodak, mas tinham outras empresas, que era uma das empresas mais valiosas do mundo, em 5 anos, perdeu quase 80% do valor. Todas aquelas milhares de pessoas que trabalhavam na Kodak perderam seus empregos e tiveram que trabalhar em outras áreas. Aquelas áreas da moda, especialistas em processamento de imagem, foram reinventadas. O cara gastou anos em mestrados e doutorados e PHD aprendendo a fazer aquilo que a indústria antiga falava que era o futuro. Tudo o que ele sabia não servia mais para nada. A indústria foi disruptada. Por isso que eu falo para vocês, o presente de hoje ele não indica sempre qual vai ser o futuro. Ele se reinventa. Ele muda. Por quê? Rupturas setoriais geram rupturas nas profissões. E o ser humano tem um problema. Ele toma decisões para o futuro, com os olhos para o presente e para o passado. Então você decide, vou ser médico. Pô, eu gosto, vou fazer radiologia. Tem um estudo que nos próximos 10 anos, menos 78% de todos os médicos que mexem com diagnóstico de imagem não terão emprego. Porque os sistemas inteligentes processam, interpretam imagens muito melhor que um ser humano. Então a decisão de hoje, baseada com os dados do passado, às vezes faz com que você entre em um futuro que não vai ser próspero, que não vai dar certo, que não vai funcionar. Então olhem para isso. A gente como consumidor, a gente vê as rupturas do mercado. Você vê os celulares, os computadores, você vê o seu celular falando com você, interpretando sua voz, daqui a pouco você não está digitando mais nada. Mas lembre-se, todo serviço ou produto que chega até você, tem uma cadeia de valor. Tem um monte de empresas que trabalharam nela para gerar aquele valor, e um monte de profissões e profissionais que trabalham naquelas empresas, e que tem especializações naquelas áreas. Então quando um mercado se rompe, lembre-se, toda estrutura de emprego daquele setor também é disruptado junto. Então como consumidor, você acha mó barato, esse monte de coisa mudando, como trabalhador, você tinha que ficar reflexivo sobre isso. Vou provar melhor para vocês isso. 1979. Vamos pegar um exemplo de uma grande empresa dessa década aqui, final da década de 70. A GM. A grande empresa. Depois quase quebrou. Mas era a grande empresa. Ela empregava, em 79, 800 mil colaboradores. E faturava, por ano, 11 bilhões de dólares. Ela era a grande empresa da época. Vamos lá. Qual que é uma grande empresa de hoje? Começa com o Google e termina com o Google, né? Google. Google é uma grande empresa de hoje, vocês concordam? É uma empresa da nova economia, todo mundo quer trabalhar na Google. É isso aí. Vamos olhar para o Google. 2018. Empregava 85 mil funcionários com faturamento de 30 bilhões de dólares. Com lucro de 30 bilhões de dólares. Faturamento é mais de 130 bilhões. Aqui é só o lucro. Mais uma. Mas você fala, professor, você está comparando banana com maçã, né? Uma é indústria automobilística, outra é empresa de serviços de internet. Nada a ver. Dá outro exemplo aí. Tá bom. Blockbuster, 2004. Mais nostalgia. Vi uns olhinhos ali. Sexta-feira passava na locadora, pegava sua fita VHS e ia para casa, né? Blockbuster, em 2004, empregava mais de 84 mil funcionários com faturamento de 6 bi. Faturamento. Aqui não é lucro. É faturamento. Qual que é a empresa que representa hoje o mercado onde a Blockbuster atuava em 2004? Netflix. Vamos olhar para a Netflix? Ela emprega 6 mil funcionários e fatura 15 bi de dólares. E a gente pode fazer isso aqui a noite inteira. Você pode pegar uma grande de uma área do passado e uma empresa da nova economia. Qual que é o padrão que surge aqui? As empresas da nova economia geram maior retorno para os seus investidores e menos vagas de emprego. Atenção, né? E é só começar a olhar. O Instagram foi vendido por mais de 1 bi de dólares e tinha 16 funcionários. Imagina a quantidade de vaga. Quando abriu uma vaga, a quantidade de pessoas nessa fila de espera aí, né? Legal. Vamos olhar mais um pouco. Algumas notícias para a gente deixar a gente mais tranquilo. quanto ao futuro. Inteligência artificial vai roubar empregos e transformar muita gente inútil. Daqui não é minha frase. É uma frase do Harari, que escreveu Homo Deus, Homo Sapiens, todos esses livros. Mais uma. Fábricas de robôs ameaçam milhões de empregos de trabalhadores da indústria têxtil. Praticamente destruindo o mercado de indústria têxtil do sudoeste da Ásia, Vietnã, todos aqueles países daquela região. Mais um. O apocalipse robô contra os empregos. Mais um. Automação vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros em 2030. Mais um. Robôs podem assumir 54% dos trabalhos formais no Brasil até 2026. Daqui saiu em janeiro essa pesquisa. Não vai ter vaga para todo mundo. É a realidade. A gente fala muito, e por isso que eu gostei da palestra anterior, é muito bonitinho falar das novas tecnologias, é muito bonitinho falar de como o futuro tecnológico é bacana, mas a gente vai ter que se reinventar. Mas calma aí, que as coisas não são tão ruins assim. E aí? Esse é o futuro? O que é esse cara aqui? Vocês conhecem? Só o pessoal da geração X aqui. Exterminador do futuro, né? Um futuro distópico muito ruim. E aí? Deu ruim? Só que não, gente. Tem oportunidades aí. Por quê? A gente tem um conjunto de novas tecnologias surgindo. Um monte. Que estão mudando a forma que os trabalhadores trabalham no dia a dia, a forma que a natureza do trabalho se impõe na dinâmica do emprego. E elas estão, ao mesmo tempo, fazendo tudo ficar mais rápido, mais barato, mais customizado. Com uma grande abundância de coisas. isso gera oportunidades. Mas as oportunidades só vão existir para quem se reinventar. Então, gente, o negócio é ruim, mas tem esperança nesse espaço todo aí. Tá? Não fiquem enche... Eu tenho os três chorando ali. Calma, tudo vai dar certo, gente. Calma aí. Tem oportunidades boas aqui. Vamos lá. Vou tentar orientar isso para vocês. Vamos dar uma olhada nas forças disruptivas que estão mudando as profissões de forma geral. São três, as principais. Automação tecnológica, que pega tudo que é repetitivo e transforma em coisas que não precisam de humanos para serem realizadas. A inteligência artificial, que aprende com erros e melhora o processo sem precisar de humanos também. E a última e mais devastadora de todas, computação quântica. Quando você pega automação tecnológica, inteligência artificial e turbina com computação quântica, você cria praticamente possibilidades de automação infinitas. Você consegue automatizar tudo. Porque hoje ainda, com todas as tecnologias que a gente tem, é muito caro o processamento. A gente não tem poder de processamento suficiente para automatizar todas as atividades e tarefas das pessoas hoje. Com computação quântica que ainda está um pouco distante, mas quando chegar, vai mudar todo o formato, toda a estrutura do mercado de trabalho. Então, vamos lá, rapidinho. Automação tecnológica. Uma frase do Dad Kitlous, o cara que criou a Siri. Para quem não sabe, a Siri era uma startup que depois a Apple comprou. E quem criou foi esse cara aqui. E ele falou o seguinte numa palestra que eu fui, onde ele era um panelista. Tudo que for repetitivo está destinado a ser substituído pela tecnologia. O que isso quer dizer? Olhe a sua rotina profissional. Você faz a mesma coisa todos os dias? você pode trocar você por outra pessoa e as coisas continuam acontecendo? Você tem alto controle, baixa incerteza? São características de processos e tarefas que podem ser automatizados pela tecnologia. Porque a tecnologia não consegue automatizar nada que é muito novo ou que está sendo criado. Mas ela consegue automatizar coisas que já tem histórico. E que são iguais quase sempre. Que é o caso que eu dou exemplo para vocês do diagnóstico de imagem lá. Lojas. Aqui é o exemplo da Amazon, da Amazon Go, que já tem lojas onde você tem pouquíssimos funcionários. E sabe qual é a segunda atividade profissional que mais emprega nos Estados Unidos? Caixa de loja. Banco, de supermercado, mercearia. E esse tipo de tecnologia automatiza esse tipo de trabalho. isso aqui é um vídeo interessante. Ele foi solto no final do ano passado e ele é de uma reportagem que estavam fazendo sobre como os correios da China funcionavam. Depois a gente compara com os correios daqui. Que tem uma intensidade humana, de trabalho humano muito grande para separar encomenda, distribuir as encomendas e tudo mais. veja como eles fazem aqui. E aí Tchau, tchau. Eles encontram a esteira, não colidem com outros e despejam a encomenda na esteira certa para chegar até o caminhão que vai fazer a entrega. Olha, eles não batem uns nos outros. Aí, quando eles percebem que a bateria está acabando, eles se auto-recarregam. Impressionante, não é? Quantos humanos foram substituídos por esses laranjinhas? Vários. Por quê? Trabalho repetitivo, previsível e de alto controle. Com muito histórico de como se realiza ele. Ele é um alvo fácil para a automação. Então, isso ainda não chegou no Brasil, mas vai chegar. Então, para várias áreas, vários setores. Vamos falar da segunda força disruptiva. A gente falou de automação, que é o básico. Já está aí. Se você for olhar para o setor agrícola e para a indústria, linha de produção, a automação tecnológica chegou, fazem décadas. É só você ficar parado em uma fábrica de automóvel, por exemplo, e ver quantas pessoas, seres humanos, aparecem trabalhando. Muito poucas. É quase tudo feito por robô. As linhas de montagem já são automatizadas. Vá para o campo, então, que é mais automatizado que uma linha de montagem de fábrica. As coletadeiras, elas rodam horas sem motorista. Elas já são autônomas. Elas sabem onde elas passaram, onde elas têm que ir. Só tem um supervisor que foi numa cabine, bem longe de lá, gerenciando as coletadeiras. Então, o campo já foi automatizado. Faz tempo. Por isso que eu falo que é o básico da automação. E aí a gente vê aqui a tecnologia, a parte relacionada com tudo que é inteligência artificial, impactando e entrando em tudo que é espaço da sociedade. Está vendo aquela foto ali de cima? É um professor da Universidade de Nagasaki. Pode ver que ele falou para mim o seguinte, que ele estava sendo chamado para muitas palestras. Ele falou, vou criar um clone meu. O clone é o sentado, tá? E aí uma jornalista foi entrevistar. Ele conseguiu sintetizar a voz do clone quase igual a dele. Eu sei porque quem tirou essa foto fui eu, estava na primeira fileira da palestra. Impressionante. Ele respondia, era uma entrevista técnica sobre o trabalho dele, né? Então ele tinha um banco de dados para responder o humanóide. Mas era impressionante como isso funcionava. Mais impressionante ainda foi aqueles bonequinhos ali. Parece umas almofadas, tá vendo? Amarelinho, laranja. São umas almofadinhas que tem um computadorzinho na cabeça, tipo um celular enfiado na cabeça, que eles já foram implantados em quase duas mil escolas no Japão. Eles são acompanhantes de criança. Então a criança está tocando terror lá na escola, menos porque é japonês, não toca tanto terror igual o brasileiro. É mais calmo o terror deles. Mas estão lá, fazendo algo que não era para fazer, enquanto a professora está falando. A almofadinha inteligente fala com ele. Oh, para com isso, vamos esperar a aula terminar aí. Alguém já viu um brinquedo chamado Dino? Ele usa a inteligência artificial do Watson, do IBM Watson, e está à venda na Amazon por 100 dólares. Você deixa o bonequinho com o seu filho, fala, ó, conta umas três histórias para ele, e quando chegar a tal hora, manda dormir. O boneco manda dormir. E ele obedece mais o boneco que o pai e a mãe. Impressionante. Aqui, gente, daqui é o Pepper. Outro humanoide, mas com menos cara de humano mesmo. Ele faz atendimento de primeiro nível em várias lojas da SoftBank Mobile, que é uma loja que vende aparelhos de celular. O que é atendimento de primeiro nível? Ele tira dúvidas sobre preços, sobre os modelos. Impressionante. Há 100 anos, a eletricidade mudou as fábricas e as casas. Agora o mesmo vai acontecer com a inteligência artificial. Então falamos de duas já. Falamos de automação tecnológica, falamos de inteligência artificial. Agora a última e mais poderosa de todas. E eu vou com essa frase do Hurley aqui. Computação quântica, não a inteligência artificial, é a corrida espacial da nossa geração. Para quem não acompanhou isso, na época da Guerra Fria, quem conseguisse chegar na Lua primeiro, parecia que ia ganhar o grande prêmio. Então a corrida espacial era uma questão de vida ou morte, tanto para a União Soviética como para os Estados Unidos. E hoje a computação quântica é isso. Quem chegar primeiro na computação quântica, acessível, barata, vai ter um poderio gigantesco, porque vai poder pegar a automação tecnológica e a inteligência artificial e exponencializar isso quase ao infinito. Porque o poder de processamento é quase ao infinito. E quem está correndo atrás? Microsoft, Intel, IBM e Google. Todos estão desenvolvendo computadores quânticos. Aí você pensa o seguinte, imagine quando a IBM já tem serviços na nuvem de inteligência artificial. Você tem um site, quer usar algum tipo de processamento baseado em inteligência artificial, você se conecta ao serviço da IBM lá e usa pagando por uso. Ela quer fazer a mesma coisa com computação quântica. Então imagine quando estiver disponível para as empresas usarem. Você fala, puta que legal, vão baratear todos os serviços e produtos. Vão. Quantos humanos vão precisar para trabalhar lá? Muitos poucos. Lembrem-se, ruptura de mercado gera ruptura de profissões. Sempre. Então, automação tecnológica, inteligência artificial, computação quântica, esse é o nosso futuro disruptivo. Tenham essas três forças disruptivas no radar o tempo todo. e vejam como elas estão entrando na sua área de trabalho, na sua profissão. Outro dia eu fui fazer uma palestra para um grupo de advogados, que estão na mira direta da automação. Eu fui visitar um escritório de advocacia em Nova York, um dos sócios me contou que eles chegaram a ter quase 500 advogados trabalhando no escritório, e hoje eles tinham menos de 150. e processando mais processos no dia a dia. Por quê? Eles têm sistemas inteligentes hoje que já pegam um banco de dados gigantesco de sentenças, de jurisprudências, analisam o perfil do juiz que está julgando aquele caso, desde quando ele começou a trabalhar, qual é o viés dele em cada tipo de assunto, e escreve o processo, a defesa. O sistema escreve a defesa, e um advogado revisa. Já tem cinco escritórios em Nova York trabalhando com esse sistema. Vai chegar na advocacia. Não tem para onde correr. O meio jurídico vai ser impactado. Outro dia eu estava no STJ também, e ele já tem uma célula lá de inteligência artificial. Por quê? Filas imensas de processos vão substituir humanos que demoram muito mais tempo para os sistemas inteligentes que fazem aquilo de forma automatizada. E como a gente pode se preparar melhor para isso, gente? A gente precisa de capacidades híbridas. A gente precisa aprender coisas de formas diferentes. E aí a gente tem três combinações mágicas aqui que vão ajudar a gente a chegar lá e enfrentar esse futuro que é inevitável. Primeiro, a gente tem que combinar experiência mais atitude. Hoje a gente vive de forma eufórica o culto quase religioso das startups. O que é uma startup, gente? É uma empresa, pequena normalmente, que está tentando fazer algo que ainda nunca foi feito. Então está em um ambiente de incerteza extrema. legal. O que acontece com startups? As startups, elas têm altíssima taxa de mortalidade. Elas são os processos atuais de aceleração, de inventory capital, que parecem muito legais, na verdade, eles foram criados pelos donos do capital. Então eles, no processo, matam muitas startups para algumas sobreviverem e darem um grande retorno. esse é o processo. Inclusive já tem um movimento nos Estados Unidos contra esse tipo de processo para financiar as novas ideias das startups. Mas aonde peca a startup? Ela é nova, normalmente com pessoas novas, mas com muita atitude. Então a chance de quebrar porque não tem experiência é grande. Em compensação, você tem pessoas no mercado com muita experiência, que teoricamente poderiam ver coisas que quem ainda não teve experiência, está vendo? Só que não tem atitude, ou baixa atitude. Vou dar um exemplo para vocês. Saiu um artigo no ano passado de um grupo de pesquisa de Stanford, que eles analisaram para ver qual era a média de idade dos fundadores de startups nos Estados Unidos. Alguém chuta? Qual foi a média? Startups que tiveram sucesso, que sobreviveram até cinco anos, então teoricamente sobreviveram, passaram pela fase inicial. quantos anos vocês acham que tem em média um fundador de startup que sobreviveu ao período inicial? 17? 26? 7 anos? 35? Mais alguma coisa? Você sabe porque eu vi que você leu o artigo. Eu vi só carinha quando eu falei. 42 anos. Os fundadores de startup que passaram com sucesso pelo período inicial tem 42 anos. Aí eles fizeram outro recorte. Vamos pegar entre essas que conseguiram sobreviver aquelas que representam 1% das que tiveram mais sucesso. Qual que era a média de idade? Agora já estão estudando 80 aqui já. Não, não é gente. Menos. 47 anos. É que isso não dá uma boa história, né? Então a mídia prefere tipo o Mark Zuckerberg. Estava na faculdade lá fazendo um Tinder mais ou menos lá pra, né? E ficou famoso, rico, largou a faculdade e conseguiu estourar a boca do balão. Então esses grandes casos que a gente conhece pelo que mostram os estudos são exceções. Eles não são a regra. tanto que investidores de Venture Capital que colocam dinheiro em startups eles perguntam quantas vezes você já quebrou na vida. Quantos negócios você já faliu? Por quê? Ele quer saber se você tem experiência pra lidar com pressão. Com momentos onde as coisas estão todas dando errado. E só experiência. Não dá pra sentar numa sala de aula e aprender como sobreviver a uma quebra de uma empresa. Você tem que passar pelo processo de quebrar uma empresa. tem um livro que é o clássico das startups que é o Startup Enxuta que é o Lean Startup do Eric Ries que o primeiro capítulo inteiro ele conta como ele quebrou a sua empresa. Depois ele começa como eu sobrevivi depois e fiquei famoso rico e maravilhoso. Mas no começo ele começa a colocar como ele falhou. Tanto que tem um mantra fale primeiro pra depois contar alguma história. Então combinar experiência com atitude é fundamental pra sobrevivir. sobreviver nesse ambiente do futuro. Segundo especialização em multidisciplinaridade. Alguns anos atrás se você perguntasse pra alguém a gente ouvia muito se você perguntasse qual que é o melhor conselho pra alguém que é bom em algo. Foque no que você é bom. Gaste toda energia no que você é bom. Só que imagine o cara que era muito bom em consertar a máquina de escrever. Se ele tivesse continuado focando no que era bom. Tem demanda de mercado pra quem é bom em consertar a máquina de escrever? Vamos pensar uma coisa mais moderna. Uma pessoa especialista em marketing logo no início do marketing digital. Fazer site aquele basicão. Blogosfera coisa de velho falar blogosfera. Logo no começo do marketing digital. hoje quase todas as competências que as pessoas tinham naquela época não são mais válidas pros dias de hoje. Então a especialidade e aí a gente entra em todas as especialidades técnicas com a velocidade que o mundo tá mudando cada vez elas tem um ciclo de vida mais curto. Eu sei porque eu sou engenheiro de software de formação e a primeira linguagem que eu aprendi a programar foi assembler. Alguém já ouviu falar disso? Nada de estar um ambiente nerd. Às vezes eu pergunto ninguém levanta e acho que eu falei uma palavra errada. Assembler. Toda estrutura que era uma estrutura linear, sequencial ali de se construir o código era quase código de máquina hoje só pra alguns trabalhos muito específicos você usa aqueles conhecimentos. A grande maioria de todo software desenvolvido no mundo usa um conjunto de competências totalmente diferente. Por isso que quando me perguntam assim que linguagem eu devo aprender se eu sou um programador? Eu falei você primeiro tem que aprender a programar em qualquer linguagem porque pode ser que essa sua linguagem essa plataforma esse ambiente tecnológico mude daqui a cinco anos. E aí você tem que estar preparado pra sobreviver pros próximos cinco dez, quinze, vinte você tem que chegar na velhice empregado. Então você tem que se adaptar nesse processo. Então esse é o mal da especialização. Ela tem um ciclo de vida curto. Então você não adianta você sempre bom em algo a vida inteira porque esse algo vai ficar obsoleto é questão de tempo. Em contrapartida você tem a multidisciplinaridade conhecer muitas coisas diferentes pra poder fazer correlações novas e poder criar soluções que as máquinas não conseguem. Porque se tem uma coisa que máquina é boa em especialização você pega um trabalho específico programa ela e faz ela fazer aquilo de forma repetiva aí funciona bem. Máquinas e sistemas inteligentes não são bons ainda não sei daqui cem anos mas hoje não em multidisciplinaridade. Alguém já ouviu falar em formação em T? Formação em T eu acho que pra mim é o símbolo principal disso. Você tem a parte de cima do T que é a parte multidisciplinar você conhece muitas coisas e tem a parte vertical do T que representa a especialização a profundidade de conhecimento em alguma área você precisa ficar constantemente criando novos mergulhos verticais ali pra poder criar novas especializações mas nunca perder do horizonte o conhecimento muito amplo tanto que uma das vagas que são mais demandadas e mais difíceis de preencher no Google lá nos Estados Unidos é de psicólogo mas só que não qualquer psicólogo é um psicólogo com formação em T é um psicólogo que entende inteligência artificial não adianta só um cara que entende inteligência artificial um programador um desenvolvedor porque ele não entende de psicologia e não adianta só um cara que entende de psicologia mas não entende de tecnologia eles estão procurando pessoas que têm essa capacidade híbrida especialização com multidisciplinaridade ok? não esqueçam isso porque isso aqui é um dos pontos mais importantes para o futuro das profissões tecnologia mas empatia como eu disse a tecnologia está no mundo da especialização a tecnologia ela não é um fim em si ela é sempre para atender ou prestar um serviço para alguém porque a gente vive em mercado e as empresas já no dinheiro vendendo coisas para as pessoas e essas coisas que elas vendem precisam ter o que a gente chama de desejabilidade as pessoas vão querer isso se você entender muito bem o olhar do outro o ponto de vista do outro em relação ao que você está oferecendo você vai conseguir oferecer coisas produtos e serviços muito melhores tanto que tem várias abordagens aí que usam a empatia como movimento central você olha para o design thinking você vê vários modelos o próprio design interface UX tudo isso a empatia está no centro porque se você não entender o problema pelos olhos de quem sofre o impacto do problema como você vai botar uma solução decente você vai fazer um monte de software lá que não vai atender ninguém vão ser ótimos produtos sem atender uma necessidade então equilibrar empatia com tecnologia e aí resumindo gente para cá foco em capacidade empática entenda os outros ainda mais se você quer empreender trabalhar no ramo de startups se você quer ter o seu próprio negócio hoje que eu acho que é um ambiente muito relevante por quê? porque a gente viu que as grandes empresas vão cada vez liberar menos vagas então a gente está indo para um mundo que a gente chama do trabalhador independente e aí eu vou dar outro dado para vocês vão ficar impressionados um terço um terço um em cada três pessoas ativas ativas no mercado de trabalho na Europa e nos Estados Unidos já são trabalhadores independentes o que é um trabalhador independente? é o que a gente chama de frila PJ aqui no Brasil ele tem várias fontes de renda então cada vez vai existir um grupo de empresas que vão ter uma quantidade de vagas que são as grandes empresas tipo Google Facebook por aí vai mas não na quantidade que as empresas antigas empregavam então a grande maioria das pessoas vão trabalhar nesse modelo de trabalhador independente qual que são as partes boas? você faz só o que você quer você desenvolve sua carreira para onde você acha que é importante você tem mais flexibilidade você tem várias fontes de renda não coloca todas as suas fichas num único potinho tem um conjunto de coisas positivas nisso mas é um ambiente mais incerto consciência disruptiva eu mostrei para vocês o começo lá que o mundo constantemente está disruptando e a gente só olha para a disruptura no nosso trabalho na nossa profissão quando acontece mas ela não começa lá ela começa quando o mercado de consumo começa a mudar como as pessoas os produtos e os serviços as pessoas começam a consumir e isso desencadeia uma mudança em toda a cadeia de valor daquela indústria e os empregos estão lá pendurados nessa cadeia de valor então olhe o consumidor para entender o que vai acontecer com a sua profissão quem é o consumidor do seu serviço direta e indiretamente isso vai te ajudar a tomar boas decisões multisplanidade que a gente falou aqui conheça várias coisas para poder fazer correlações que outros que não tem multisplanidade não poderiam fazer máquinas não conseguem fazer esse tipo de correlação potencializar atitude com experiência e vice-versa você tem experiência desenvolva atitude você tem atitude busque experiência as coisas não são mágicas não acontecem do nada aprender e reaprender de maneira sistêmica crie uma rotina que você constantemente aprende coisas novas questione o que você sabe porque isso ajuda você a buscar novas soluções usar as novas tecnologias como aliadas eu chamo isso de inteligência expandida use a sua inteligência humana combinada com esse conjunto grande de novas tecnologias para aumentar o seu potencial e quem quiser saber mais sobre novas tecnologias gente só procurar eu tenho muitos vídeos conteúdos artigos eu vou todo ano para a SSW inclusive eu vou agora em março e eu faço vários vídeos sobre vários dos temas que a gente falou aqui e publico no youtube nas minhas redes então quem quiser ter pílulas desses conteúdos só procurar aqui que encontra mas antes de terminar eu queria mostrar um vídeo para vocês esse vídeo não é um vídeo novo eu já tenho um tempo mas eu sempre gosto de mostrar inclusive nas 20 campos paras que eu já dei palestra eu mostrei ele então o que ele é porque ele tem essa fricção entre a tecnologia e o humano é um vídeo de um banco canadense chamado Tidbank e eles fazem aqui uma ação onde eles vão na contramão do setor financeiro o que o setor financeiro está fazendo automatizando estão tirando humanos da nossa frente e colocando aplicativos caixas de auto atendimento e por aí vai cada vez a gente encontra menos humanos mas será que isso é bom para todo mundo? e se essa coisa que é tão fria automatizada que te atende que você vai lá e pega dinheiro paga uma conta que é o caixa eletrônico se preocupasse com você tivesse algo humanizado nele como seria? vamos ver hello there hi hi i'm here to thank you you're welcome hi christine hi michael hi i'm atm you know what atm stands for automated teller machine that is correct normally but today you're wrong i'm an automated banking machine hey look at that buddy that's for you that's on tv canada trust thank you oh selfie get my good side there's a slot that's opening oh my goodness never in all my life had such a beautiful surprise yeah you've been helping your daughter out is that correct yes we've got something for you christine there's something that's about to come out there those are two piggybacks those are for your kids well we've got a little something for you because you're a famous customer we know you love the jays so much look on the other side of me there's another slot that's going to open up on the left side there yeah that's awesome she's my only daughter she has cancer and she had an operation on tuesday we wanted to thank you in a very specialized way there's actually a card coming out for you right there and if you look inside each piggy bank there's a check for a thousand dollars to start an RESP for each of your kids really yes yeah right in that outfit well the thanking's not done christine what here's the thing if you tell your kids hey here's an RESP they'll be oh nah but if you tell them you're taking them to a place like disney no yes you're taking your kids to a magical place in california christine i've never been able to take your kids anywhere oh it's wonderful that you've been with us for so long we got somebody who might want to talk to you for a second about that oh my god during this time we've come to know how giving loving and supportive you are especially to your daughter in trinidad she's a lucky woman to be able to call your mom so i just threw you a ball but someday you'll be throwing me a ball oh my god you'll be throwing out the first pitch that is awesome that is awesome i got goosebumps right now actually dorothy could you lead in for a second because i have a secret to tell you just lean in very close we want you to thank her yourself so we've got some something coming out of the slot right now something right there for you and those are tickets those are tickets to trinidad are you serious i am serious you're going to go see your daughter in trinidad thank you very much yeah no thank you dorothy please welcome michael jubel to the community community association oh 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 Pessoal, novas tecnologias são legais. Ajudam a resolver um monte de coisas bacanas. Resolvem um monte de problemas no nosso dia a dia. Um monte de problemas no nosso dia a dia. Mas eu acho que tem uma oportunidade que ninguém está olhando. Tem oportunidade de serviços humanizados. A gente tem um exemplo no Brasil que olhou para esse negócio de chatbot e falou, não quero saber nada disso não. E está estourando a boca do balão, chama Nubank. Alguém já passou por um processo de atendimento no Nubank? Não dá nem para comparar com qualquer outro processo de atendimento de qualquer outra empresa que tem call center. O foco não é automatizar e colocar uma URA para fazer, tipo, colocar você em uma linha de montagem para você sair o mais rápido possível dela. O foco é humanizar o atendimento. Tanto que eu já vi declaração do presidente do Nubank que eles nunca pensaram em usar inteligência artificial para a parte core da empresa deles, que é atender o cliente dele. É o relacionamento com o cliente dele. Tem uma outra coisa legal do Nubank. Cada atendente tem autonomia de R$ 300 para fazer um agrado para o cliente por mês. nenhuma outra empresa financeira faz nada parecido. O Nubank está abraçando essa ideia aqui. Tem oportunidade na humanização. Sabe por quê? Porque no fundo, nós somos humanos fazendo serviço para outros humanos. e se os clientes não perceberem isso, vai todo mundo quebrar. Valeu, gente. Obrigado. Galera, perguntas? Vamos lá. Temos... Vamos lá. Tem um controle? Uma questão, gente. Ele é o ditador do microfone, tá? Queria saber como é que o blockchain se encaixa na revolução digital. O blockchain é uma tecnologia de automação. Ela vai cortar um monte de intermediários que no ponto de vista trabalho vão deixar de existir na cadeia de valor. Mas ela entra naquela parte que eu falei de oportunidades. Ela vai dar oportunidade de muitas outras pessoas acessarem fontes de receita que hoje elas não teriam sem o blockchain. Então, é aquele negócio. Se você se reinventar, você explora as oportunidades. E o blockchain, para mim, é futuro total. Porque ele ajuda a derrubar essas barreiras. Ele vai tirar um monte de profissão do caminho porque ele vai cortar intermediários. Mas ele vai dar acesso para uma quantidade muito maior, no meu entendimento, de pessoas que vão poder tirar seu sustento desse tipo de rede. Beleza? Marcelo, aqui. Prazer, Bruno. Obrigado pela palestra. Eu tenho duas perguntinhas para você. A primeira é... Eu gostaria de saber dessa idade que você citou, de 47 anos. Se você acredita que essa idade vai abaixar? E se... É uma tendência de jovens novos estar chegando com ideias e com embasamento e não só pessoas experientes que estão perdendo o mercado e estão inserindo soluções. Que eu acredito que seja um pouco disso. E outra... E a outra pergunta, eu queria saber também, você citou que está tendo um movimento na Europa que ele está contra o investimento em algumas startups. Queria ser... Estados Unidos. Estados Unidos, desculpa. Queria que você contasse um pouco mais disso, levando em vista que a gente tem várias incubadoras, várias empresas aqui fazendo esse tipo de serviço. Obrigado. Tá bom. Legal. Vamos lá. Rapidinho a primeira. A questão foi a primeira mesmo? Bruno. Não, o Bruno. Qual foi a primeira mesmo, Bruno? A de idade de 47 anos. Eu acredito que vai abaixar. Porque agora a gente tem esses jovens sendo mais preparados e acelerando o processo de aquisição de experiência. A gente tem várias metodologias, processos, métodos, que se você pega e trabalha com eles, você consegue adquirir experiência mais rápido do que da forma natural e normal que a gente via anos atrás. Então, eu acredito que essa é uma forma de você, quem tem atitude, aumentar a experiência, acelerando a questão de experiência. E quem tem experiência, conseguir pegar através desses métodos também, ter um mínimo de controle para ter atitude para resolver as coisas. E a segunda pergunta, que é a questão do ecossistema, de startups. Esse movimento, na verdade, saiu uma matéria recente aqui, acho que foi na Folha, acho que foi umas duas semanas, sobre esse movimento, falando que, na verdade, é um grupo de startups, de fundadores de startups, que estão se reunindo e pegando outros, que eles não concordam muito com o processo de aceleração dos fundos de investimento tradicionais. Por quê? Porque eles têm essa pegada. A ideia é matar muitas de forma extrema, então você acelera ao extremo, muitas não sobrevivem ao processo, crescem, mas quebram, antes de atingir o platô, de estabilidade, e eles são contra isso, eles acham que você pode crescer de forma mais orgânica. E isso hoje, eu faço avaliação de muitas startups em bancas de startups. E eu percebo isso. O investidor, ele coloca um monte de regras para você entregar coisas naquele ano, no ano seguinte, então você fica desesperado pelo crescimento. E daí você cresce tanto, que você depois, ou você gastou do seu recurso, tentando crescer, porque é o mandatório, ou você acaba não se preocupando em manter uma base para quando você atingir esse crescimento, manter os seus clientes dentro da empresa. E não perder mais eles. Então a gente tem vários exemplos de empresas que cresceram e depois sumiram. Que passaram pelo processo natural. Ok? É isso, gente. Obrigado. Eu vou ficar um tempinho aqui. Quem quiser bater um papo, obrigado e bom fim de semana para vocês. Valeu. Ah, galera. Lembrando, no final, eu falei no começo, vou falar de novo, agora vai ter a entrega dos prêmios ali, do pessoal, qual que é o nome do negócio? Do case mod, do case mod dos computadores ali. Quem quiser se interessar é só se dirigir até lá. Obrigado. Obrigado.